Fala pessoal, tudo tranquilo? Vamos começar mais um vídeo aí na segunda-feira. Seguinte pessoal, no final de semana acabou que eu tinha que vir aqui resolver um negócio e o Alisson acabou que ele montou o upzinho. E não deu pra eu mostrar pra vocês aí a montagem, que foi no final de semana. Eu tava resolvendo uns negócios na rua, no sábado. Eu tava resolvendo algumas coisas da oficina na rua e o Alisson acabou, no tempo aqui que sobrou, montando ele aqui, beleza? Então o Alisson acabou montando o carro aqui, né? Foi até bom porque essa semana já começou com bastante serviço, beleza? Mas tá resolvido, pelo menos pra quem acompanhou os últimos vídeos aí, viu que tinha um bico desse aqui gotejando. Gotejando num teste apenas com 10 barras de pressão, né? Agora você imagina, isso é nada pra esse carro, né? Que trabalha com mais de 80, 100 barras de pressão. Então nós vamos começar por esses carros que vão estar aqui hoje. Revisão nesse Gol. Esse Golzinho é revisão. Esse é o do Zé, né? Gol é revisão, né? Revisão nesse Gol. Essa estradinha a gente tá resolvendo um problema no ar-condicionado. Vocês vão acompanhar. Revisão e revisão, beleza? Então é isso aí. Continuar aqui. A gente tá com o Golzinho aqui. Esse é o modelo G6, né? G6, 121 mil km rodado. 2015. 2015, tá? Esse carro vai passar por uma revisão pós-compra. Óleo, filtros, pastilhas, tá? A pastilha dele aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir pegar ali, ó. Já no finalzinho aqui, ó. Finalzinho mesmo. E esse carro tem um outro probleminha. Na verdade, vamos mostrar aquele barulho, aquela folgaça. Quando você passa no amortecedor, a suspensão chega a cair e dá um só alavanco. Vê se vocês conseguem perceber ali, ó. Vou ficar mais de longe? Vai, essa. Peraí. Peraí, vai. Beleza. Eu acho que deu pra vocês perceberem o tanto que o amortecedor tá correndo. Isso aí afoga no coxinho. O que que acontece? Quando o amortecedor sobe, quando você vai passar no quebra-mola, Se tem aquela folga no coxinho, o amortecedor sobe e depois ele cai. O conjunto de amortecedor comola, porque há uma folga entre o coxinho e a torre, o prato lá em cima do amortecedor. Uma outra coisa nesse carro é isso aqui, ó, galera. Quando liga o ar-condicionado, ele arma a ventoinha. Ele faz uma vibração danada. Olha ali aquela ventoinha, ó. A gente ainda conseguiu voltar ela um tiquinho, mas aqui, ó, ainda tem os pedaços, ó. Ó. Vendo aqui, ó. Isso aqui é os pedaços derretidos, ó. Da ventoinha. Ela tá ficando encostada no escapamento. Deve ter sofido aquelas encostadinhas, né? De manobra. E nos Gol G5 MS vai acontecer isso. O espaço aqui é muito curto, então qualquer coisinha a ventoinha já encosta no escapamento, tá? Então quando você liga o ar-condicionado ou ela arma, normal, o carro vibra muito. Então o que a gente vai tentar fazer? Voltar essa frente pra cá e ver se a ventoinha não ficou já com a folga. Beleza? Aí, Zé, ó. Depois você fala que eu não coloco seus carros no vídeo, hein? Hoje já vai entrar é dois. Golzinho. E tem a parte de freios, revisão, correia dentada, tá? Tem essa parte, galera, que a gente vai colocar, mas vocês vão acompanhando aí. Tem esse palhozinho também, tá? Até do mesmo cliente. Esse palhozinho vai passar por uma revisão de correia, cabos de velas, velas. Olha o sistema de arrefecimento dele, como é que tá tenebroso, ó. Coloquei esse reservatório pra poder trocar. Olha a sujeira que tá lá dentro. Então vamos colocar aqui água desmineralizada, aditivo. Nó, tá tenebroso aqui, viu, Zé? É, esse daqui vai precisar de um flush, viu? Pega uma chave fina lá, Zé. Pessoal, no último vídeo, eu postei sobre o flush preventivo. Vou fazer um favor, Zé. Mas nessa daqui é um corretivo que tá... Olha essa situação. Olha aqui, galera. Ó, um pouquinho aqui, ó. Tirei pra nós, Zé. Aqui, ó, tá solta. Já formou a crosta, ó. Aqui a borra tá... Tá demais, ó. Olha os pedaços que saem. Aqui já tá numa situação, ó, que solta os pedaços da borra. Então aqui tem que fazer algo mais agressivo. Olha aí pra vocês verem a tampa. Compara aí o antes e o depois, se voltar no último vídeo que eu postei. Foi no último, nós postamos? Se não foi no último, pessoal. Acho que foi no último mesmo, da sexta-feira. É isso mesmo. No último vídeo, eu mostrei o que é um princípio de formação de borra. Um verniz. Isso aqui já é uma borra em condições já severas, tá? Aqui não adianta o preventivo. Tem que ser o corretivo mesmo, aquele da REN. Beleza? E mais algumas coisinhas. Então vocês vão acompanhar esse carro aqui, porque aqui é DC Carter. Beleza? Seguinte, a gente achou mais uns BOzinhos aqui. Aqui tem indício, né, Azaf? Que a bomba foi trocada, né? Só que a gente não sabe o porquê que a bomba foi trocada. Se o carro começou a acender a luz de óleo, alguma coisa assim, eles não quisem nem verificar como é que tava a situação da borra aí, né? Mas parece que a bomba é nova. Mas do jeito, tem que fazer uma limpeza aí. Mas a gente achou aqui também, ó, as roldanas com muito barulho. Acho que dá pra vocês verem aí, ó. Até a deformidade, ó a fundura que essa roldana aqui dá, ó. Olha o tanto que ela desgastou. Consegue ver a rebarba aí, ó? Olha aqui. O tanto que ela desgastou. Comparada com essa que também está barulhando. Mas aqui em cima tá com desgaste normal. Aqui, ó. A gente achou o seguinte. Essa aqui é a polia do comando de válvulas. Ela tem uma chaveta aqui, ó. Essa aqui tá quebrada. Então não tem como você trocar a correia e colocar o carro no ponto. Porque precisa dessa chavetinha aqui, ó. Tá? Ela tem uma compensação aqui. Senão não fica 100%. Então tem que trocar também essa polia aqui. Então aqui vai trocar essa parte toda aqui. É... Tinha uma outra coisa que eu esqueci nesse carro aqui, bicho. Que eu ia falar. Parte de freio. A gente já está mexendo. Tá? Aqui já deu a limpeza desse lado aqui, né, Azar? Ó. Aqui já foi feita a limpeza. Tá show de bola. Então a parte do freio aqui já tá zerada. Mas tinha alguma coisa que eu queria comentar. Eu acho que era sobre esse golzinho. Que eu esqueci. Tá? Golzinho aqui. Mas se eu lembrar, eu mostro pra vocês depois. Beleza? Olha aí. Olha a sujeira aqui no... Na parte externa. Imagina lá pra dentro. Golzinho aqui. A gente já começou a tirar a parte de correia dentada dele. Tá? E vocês vão acompanhando aí também. Ah! Eu ia falar com vocês do estilo aqui, ó. Esse estilo que veio aí pra vaga. A gente vai fazer uma revisão geral no arrefecimento dele. Mas talvez nesse vídeo vocês vão ver ele... A continuação do serviço. Primeiro a gente desmontou todas as mangueiras. Esse estilo é 2008. E é tudo original nele. Tá vendo aqui, ó. Cravadas as mangueiras ainda. São aquelas abraçadeiras blindadas. E ele começou a vazar água assim, ó. Ficar merejando. Nas conexões e baixar água. Mas não só aqui. Nenhum último vídeo aí que eu mostrei o orçamento dele. A bomba d'água tá rompida. Então a gente começou a vazar. Começou a fazer esse carro aqui. Mas a parte de arrefecimento. Beleza? O ideal ali nem vou mostrar pra vocês. Porque na verdade tá trocando o acionamento ali. Os comandos ali do computador de bordo. Vai ser só isso mesmo. E esse uninho aqui, cabos de velas e velas. Então é mais simplesinho mesmo. Pessoal, então vamos lá. Bom, aqui a gente já lavou. O Azaf acabou de lavar as partes aqui, ó. Ah, tá. Essa daqui, ó. É que vocês viram aí no vídeo. Tudo preto, tá vendo? Olha o que é de borra. Só que tirou ali, ó. Vou mostrar pra vocês. Ah, aqui a gente já descobriu o defeito também. Na verdade, assim. Se você não parar um pouquinho. Pra você raciocinar. Tá aí a borra não. Tá aqui, né? Ah, tá aqui. Pessoal, isso aqui, ó. Se vocês ouvirem um barulhinho aí, é... O ventilador tá quente demais. Isso aqui, ó, galera. Tudo foi borra. Só da tampa, ó. Ó. Deixa eu só levar ali. Acho que a claridade vai tá melhor. Só pra vocês verem. O quanto? Acho que aqui já deu pra ver. Vai ser melhor. Olha aí. Isso tudo aqui, ó. É só da tampa, né, Azaf? Só da tampa de válvula, pessoal. Só da tampa de válvulas. Agora, você imagina. Como é que não tá esse motor aqui, ó. Olha ali como é que tá. Muito sujo, né? Bom. A gente ainda tá, na verdade, eu ainda tô na procura do produto pra ver se a gente consegue fazer isso ainda com o carro aqui, porque esse carro, na verdade, não pode ficar parado. Ou o que que a gente faz? Na verdade, a gente tem que achar o produto. Primeira coisa, achar o produto, que ele é difícil de achar. E segundo, ver com o dono se caso a gente achar o produto, se ele consegue deixar o carro aqui pra gente fazer isso aí. Aí, esse serviço é o seguinte, pessoal. Pra quem tá entrando agora nesse vídeo, eu mostrei no vídeo anterior, foi até bom a gente mostrar o antes e o depois. Eu fiz no vídeo anterior o que que é um princípio de formação de borra que você tem que evitar e o que chega nessa situação, beleza? Então, que isso aqui você tem que tirar o cárter, não tem jeito. Fez, é tirar e lavar, beleza? Então, é isso aí. O golzinho aqui, a gente já vai começar a mexer nele, tá? Correia já tá fora. Olha aí o suporte do motor, como é que tá quebrado, ó galera. Olha aí. Chega tá separado, beleza? E, na estradinha, daqui a pouco eu vou falar com vocês o que que era o defeito desse carro, tá? Na verdade, a gente perdeu um grande tempo nesse carro aqui, até a gente lembrar de uma situação que a gente passou e descobriu o que que era o defeito no ar-condicionado. Aguentar a mão aí, vocês já vão ver na sequência. No palhozinho aí, ó, nossa chegada, Zé, seguinte, o freio já tá sendo montado, olha aí, cubos novos, tanto desse lado, quanto desse lado aqui, só que nós vamos ter que encomendar pro lado de lá, e não tem essa tampinha aqui não, né, Zé? Essa tampinha aqui, ó, protetor aqui do cubo, não tem. O que que já foi feito nesse carro aqui? Fio de combustível, né, Zé? Fio de combustível, né, Zé? Fio de combustível. A coifa, tava faltando uma, então acabou de chegar a desse lado. Desse lado aqui, já tá com coifa nova. Pastilha desse carro aqui, tava no talo. Olha aí pra vocês verem agora, ó. Pastilha nova, tá? Até mostrar pra vocês verem a diferença da quantidade de pastilha que tem aqui e a velha. Olha lá. Olha a quantidade de massa que tem aqui, ó. Olha lá. E tudo ali é massa. Agora olha a pastilha dele como é que tá. Aqui são os cubos velhos, bomba, jogo de cabos. E aqui estão as ditas, ó. Olha essa daqui. Olha a finurinha que ela tá. E só que é o seguinte, galera. Pastilha, o ideal é de, depois de meia vida, um pouco a mais do que isso aqui, ó, você trocar. Porque aqui ela já começa a acabar e esfarelar, soltar os pedacinhos aqui, ó. Aí ela já não começa nem a aguentar segurar. Então vocês veem a diferença lá? Aqui vai chegar reservatório novo. Já chegou, né? Reservatório novo. Novinho. A gente vai dar aquele talento, aquela limpeza. E o negócio... Ah, tá. Eu achei que isso aqui era bomba de óleo. Eu falei assim, não. Não era pra ter vindo a bomba de óleo, não. Mas então é isso aí, pessoal. No golzinho aqui, também, nosso chegado, Zé, nós achamos uma gambiarrinha no fio. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Mas dele já chegou aqui, ó. Correia original. Apesar de correia dentada, pessoal, você não vai achar correia dentada ruim. A realidade é essa. Então tá aqui. Original. Correia. Tensionador. E a correia de fora. Por que eu tô falando que você não vai achar a correia paralela? Por exemplo, aqui, ó. Se a gente abrir essa daqui, ó. Deixa eu abrir ela aqui. Por exemplo, aqui, ó. O que eu ia falar com vocês é o seguinte aqui, ó. Original, né? Se a gente olhar aqui, ó. Ela tem o símbolo da Vox. Mas pra quem fabrica, é a Contitec. É igual a embreagem. É a mesma coisa. Aí, às vezes, você vai colocar uma correia dentada da marca Daico. Nossa, essa correia aí é ruim. Mas a Daico... Eu vou falar uma que eu lembro. A Daico, ela faz correias pras linhas Hyundai, se eu não me engano. E agora já vai pra um monte de montadora. E se eu não me engano, a Daico foi a pioneira, a pioneira a fazer as correias banhadas a óleo. Tá? Que se eu não me engano, sai nesses motores Ford. Ela foi a pioneira em desenvolver esse tipo de correia. Se eu não tô me enganando, eu vi uma matéria assim. Então, por exemplo, correia dentada. Você vai achar Gates, Contitec, Daico. O que eu me lembro são essas correias. Você vai achar todas elas, são em linha de montagem em alguma montadora. Da mesma forma, velas, né? Grande maioria, Bosch, NGK. A não ser algumas outras marcas que estão saindo agora, né? Que eu prefiro, nesse caso, ficar entre essas duas. Tá? Eu não vou citar as outras marcas. Embreagem da mesma forma, dando uma diquinha aí. Você vai achar Lux, Valeo, Sax, qualquer uma dessas aí. Em alguns carros, tem diferença de você notar uma maciez maior do que a outra. Mas, de todos os casos, são excelentes embreagens que eu nunca tive problema. Beleza? E tem uma gambiarrinha nesse filtro aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês desse golzinho aí. Palhozinho aqui, ó. Não sei ainda o que a gente vai definir desse motor aqui, ó. Por quê? O produto a gente não tem ele de imediato. Mas pode ser que a gente consiga ele daqui um ou dois dias. Talvez, então, vocês peguem nos próximos dias aí. Serviço separado desse flush. Aqui, ó. Agora, vou mostrar aqui pra vocês. Correinha nova com... Olha aí. Correia nova com polia nova. Bomba d'água nova. As polias aqui, ó. Nova. Esse carro tava dando um barulho, mas um barulho ensordecedor aqui, tá? Então, montar essas partes aqui. E depois a gente faz essa parte aqui e remove o carro. No golzinho aqui, foi aprovado também, tá? O Alisson já está lavando aí a parte da correia pra poder entrar a correia nova. Beleza? Isso aí. Pessoal, então vamos lá. Vou tentar colocar um vídeo hoje ainda, tá? Bom, essa daqui vai ficar o próximo vídeo. Eu vou falar com vocês o que aconteceu aqui, porque não chegou a peça, tá? Aqui, no golzinho que o Alisson tá fazendo a revisão, a gambiarrinha que eu tava falando com vocês no fio de combustível é aqui, ó. Ele faltou uma travinha e eles colocaram um parafusinho. Então, a gente vai ter que arrumar. E é chato pra poder colocar essa conexão aqui, ó. Vamos ver o que a gente vai ter que fazer aqui. Aqui, encontrou um parafuso espanado, né, As? Mas não dá um jeito de consertar. Ah, já tá com correia no lugar. Fio de óleo, já tá trocando o óleo. Agora, vamos lá. Nesse palhozinho que a gente mostrou pra vocês a borra, não vai poder nem sair daqui. Que é o seguinte, galera. Esse carro que a gente pegou e trouxe pra cá pra poder dar manutenção. Dá pra revisão pós compra. A gente montou ele lá, fez a limpeza, mas olha aqui. Vamos ver se vai dar agora. A luz de óleo fica acendendo, ó. Demos partida. Olha lá, ó. A luz de óleo não apaga, tá vendo? Ó. Agora, eu vou dar uma aceleradinha, ó. Ó. Apagou, tá vendo? E piscou. Então, você acelera, ó. Vou acelerar. Ela apaga. Vou tirar o pé. Quer ver ela voltar? Deixando a marcha lenta. Ó. Não voltou. Aí, voltou. Tá vendo? Ó, piscando. O óleo tá no nível. Tá dando pra vocês verem? Que essa câmera aqui eu não consigo. Tá dando pra ver, ó. Beleza? Fica dando as piscadinhas. E aqui, pessoal, não tem jeito, tá? É... Na verdade, ele não tá com óleo novo. Ele não tá com óleo novo. Por quê? E nem com a junta nova. Porque a gente tá na esperança de encontrar o produto. Beleza? Mas é isso aí. A gente vai encerrando esse vídeo por aqui. Não sei se o vídeo... Acho que esse vídeo ficou mais curto um pouquinho. Porque segunda-feira é dia de receber carro. Então, assim, você recebe meio que tá desesperado, querendo o carro no mesmo dia. E hoje foi meio que tumultuado, assim, nessa parte de muito serviço que chegou. Tem essa combosa ali pra gente mexer no freio, tá? Tem essa estradinha. O golzinho ali. Então, é isso aí. No próximo vídeo, não deixa de assistir porque vocês vão ver o antes e o depois do produto que eu falei que funciona. Tá? O produto da Ren. Então, como vocês viram, esse daí que tá numa situação pesada. Que numa situação daquela a gente tem que puxar a saca até do melhor produto. Porque ali tá na crosta mesmo. O negócio você tá tendo que cavar com a caixada de fenda. Tão rígida que a crosta tá. Então, vocês vão conseguir pegar o antes e o depois da situação. Se eu não abrir a tampa pra não fazer o antes e o depois, eu vou pegar um pedaço desse vídeo. Que foi o que eu mostrei a situação. E vamos comparar depois em tempo real. Beleza? Então, é isso aí. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Deixa o like aí que a gente tá fazendo um esforço pra colocar o vídeo todo dia. E vocês vão ver a diferença aí do antes e do depois da gente fazendo a limpeza ali. Se não for no próximo vídeo, vai ser na sequência. Porque a gente vai depender do produto estar em mãos. Tranquilo? E tem esse classique aqui que eu não consegui olhar ele ainda. Na verdade, não deu problema aqui com a gente. E no próximo vídeo, a sequência dos que ficaram aqui. Beleza? Então é isso aí. Valeu! E aí E aí E aí E aí